A CIDADE NO BRASIL Olha, depois de hoje as coisas vão ser diferentes. A gente ainda pode sair. Vocês só não vão mais entender tudo o que eu falo. Mesmo que a gente não tenha mais as mesmas aulas, ainda estamos na mesma série. Ainda podemos continuar amigos. Aham. Nada vai mudar entre a gente, mas a minha vida vai ser melhor. Todo mundo tem que seguir o seu caminho. É que o meu tem uma trajetória maior. Aham, eu e o Jumô também temos uma trajetória. Então, crianças, todos quietinhos. Isso, silêncio, por favor. Eu sei que vocês estão esperando para receber os resultados dos testes de colocação. Lembre-se, não importa se vocês estão no grupo avançado... Grupo da pena. Ou o outro grupo. Grupo giz de cera... Giz de cera. Cada um tem o próprio caminho e o jeito de aprender. Alguns são diferentes. Sabe, especiais. Todos nós. Olha só. Se tiver um giz de cera, você é aluno da professora Shop. Se tiver uma pena, fica comigo. Aham. Ah, legal. Vamos ser irmãos de cera. Ah, é. Eu sou demais. Muito bem. Só vamos começar com os novos grupos amanhã. Então, hoje... Professor, eu posso falar? Agora? Sim, por favor, agora. É, é que... Olha, isso é engraçado e eu não queria te envergonhar na frente de todo mundo. Mas você me colocou no grupo errado. Olha, essa folha é de giz de cera, não de pena. Mas tudo bem, professora. Todo mundo comete erros. Não, Jeff. Não é um erro. Seu teste botou você no grupo giz de cera. Ah, não, não, não. Isso tá errado. Você deve ter confundido o meu teste com o de alguém. Você se enganou, né? Não, Jeff. É o seu nome aqui. Esse é o seu teste. Eu... Eu não entendo. Pensei que fosse ficar feliz, não quer ficar com seus amigos? Não. Eu quero que a minha vida seja melhor que a deles. Jeff, eu quero que pense no que falou. Segundo Aristóteles, o intelecto ativo pega qualquer informação e transforma em conhecimento, enquanto o intelecto passivo leva tudo nas aparências. Isso mesmo, Brynn. Não segundo São Tomás de Aquino. Ah, Chelsea. Eu não acredito que eu tive a sorte de achar essas árvores deliciosas, exclamou Tônia a anta. Aí Tônia comeu todas as folhas e frutinhas. Antas adoram folhas. Ah! 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 Ah... Jeff? O que é isso? Abre aí. Ah, parecem dois dólares, um pacote de chiclete e... um lenço obedecido? É tudo seu. Eu estou disposta a negociar com você. Eu refaço o teste desde que você concorde em me reavaliar. Todo mundo tem seu preço, Jeff, mas o meu é maior do que isso. E qual é? Ah, sei lá. Me arranja um encontro com alguém que não seja um lonático. Eu topo! Calma, Jeff. Era brincadeira. Me desculpa, Jeff. Eu estou de mãos atadas. É uma iniciativa do colégio. Me desculpa, mas eu não saio daqui até me botar na sua turma. Por favor, Jeff. O que foi? Eu não posso chorar?